Olá amigos e amigas que assistem a TV Câmara de Itupã, voltamos a apresentar o programa Mão na Roda e hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV Câmara a terapeuta holística Pauliane Butarelli. No primeiro bloco a Pauliane já falou sobre a sua trajetória profissional, inclusive até a grande mudança que ela fez na sua profissão e falou um pouquinho também sobre a terapia integrativa complementar. Vale ressaltar que essas práticas de terapias integrativas complementares elas já foram validadas pela OMS, validadas também pelo Ministério da Saúde. Em diversos municípios essas práticas são realizadas pelo SUS e é importante dizer que essas práticas elas não têm ligação religiosa, então independentemente da sua religião você pode fazer um tratamento com terapia integrativa. É importante dizer também que já existe toda uma base científica por trás para comprovação dessas práticas né Pauliane? Exatamente. Hoje nós temos graças a Deus esse respaldo né? Que bom! E você tem algum case de respaldo que a gente possa passar para o pessoal de casa? Então Paulo, recentemente eu falo que o próprio reiki né foram realizados testes com grupos de camundongos que num grupo de desses camundongos eles colocaram uma luva, uma luva mesmo e no outro eles colocaram um terapeuta né? Que nós vamos falar um pouquinho do reiki, como que ele funciona, já com a imposição das mãos. Nesse grupo que só tinha essas luvas, o que que aconteceu? Esses camundongos eles tinham tumores né? Sim. Então houve um progresso dos tumores cancerígenos. Já com a imposição de mãos aumentou a imunidade. Olha só que interessante. Então assim, não é porque antigamente era muito dito o efeito placebo. Sim. E os camundongos a gente sabe que eles não têm emoção, sentimento, não têm fé. Sim, muito bem. E essa comprovação eles fizeram de que forma? Eles depois abriram os camundongos para verificar o estágio desses tumores cancerígenos? Isso, exatamente, foram feitos dessa maneira. E essa comparação foi nítida daquele camundongo que recebeu o reiki para aquele que não recebeu o reiki. Exatamente, é isso mesmo. A única coisa que ainda assim é, não tem comprovação sobre a corrente que passa ali né? Se ele é eletromagnética, se é magnética, né? Por isso que é denominado a energia sutil. Muito bem, excelente. Bom, já que a gente está falando sobre reiki né Pauliane? Então o reiki ele pode ser aplicado tanto em pessoas como também em animais? Exatamente. A resposta dos animais, ela é muito mais rápida né? Porque o animal, eu falo assim, é um serzinho puro. Sim. Então assim, hoje eu mesmo realizo tratamento em gatos, cachorros e a aplicação ela é muito mais rápida do que no ser humano né? Em cinco minutos você fez toda uma aplicação no animalzinho. Interessante. E você começou a trabalhar com reiki com pessoas ou com animais? Na verdade, Paulo, eu tive uma cachorrinha, a Mel, e ela teve diabetes. Então assim, nós precisávamos aplicar nela a insulina três vezes ao dia. Nossa! Até por isso que o reiki ele me encantou tanto. E a Mel, ela já era cega, ela já não andava mais, praticamente já tinha caído todos os pelinhos dela. E quando eu comecei a aplicação nela, ela, claro, não voltou a enxergar, mas ela voltou a se levantar, os pelinhos voltaram a crescer. Então foi aí que eu fiquei apaixonada né? Sim. E assim, hoje também eu tiro pelos meus clientes, eu já tive pessoas em tratamentos de câncer que, na verdade, já estavam desenganadas. E assim, são pessoas que hoje estão super bem, saudáveis, claro, que essas pessoas, elas estavam fazendo tratamento na medicina convencional, né? Sim. Mas também procuraram a terapia integrativa. Isso, isso. Ótimo. Então assim, tem resultados fantásticos. Excelente. Ô Paulione, o que efetivamente é o reiki? O reiki, Paulo, ele trabalha os centros energéticos que nós temos no nosso corpo, né? Que são os denominados os chakras, né? Quando eles estão desalinhados, é onde, é... porque tudo primeiro vai pro quê? Pro emocional. É onde nós ficamos impacientes, estressados. Então assim, o reiki, ele serve pra alinhar esses chakras, então ele traz muita paz, muita paz, serenidade. E quando isso não é tratado, o que que acontece? Ele já vai pro fisiológico, que é onde a pessoa vem a desenvolver uma patologia, mas que também, é o que eu disse, né? A pessoa com uma patologia, a resposta é que a resposta é individual, né? Sim. Mas ela já tá aí, tá comprovada. Olha, que interessante. E vale sempre ressaltar, tem que fazer uso da medicina convencional. E trabalhar com a terapia integrativa, né? Exatamente. Um trabalha potencializando o outro. Muito bem. Você aí de casa vai ver algumas imagens aí da aplicação de reiki, né? Pra que você possa entender melhor essa questão da imposição das mãos, que a Pauliane tem falado aqui pra gente, né? E inclusive ela até citou aqui esse trabalho que ela faz também com aplicação de reiki em animais, né? Como vocês podem ver aí numa imagem também. Olha só, que legal. Pauliane, uma outra prática existente é a reflexologia, né? A reflexologia também. Eu falo que é outra prática que eu sou apaixonada, né? A reflexo, ela é o quê? Ela, nos nossos pés, nós temos um mapinha do corpo humano, né? Ótimo. O Dermival vai colocar pra vocês aí uma imagem de um pé, na qual você vai ver aí, exatamente. Então, nessa imagem aí, Pauliane, o que você pode dizer pra gente a respeito da reflexologia, né? Então, na reflexologia, elas são denominadas pontos reflexos, né? Como nós temos um mapa de todo o nosso corpo aí, quando nós estimulamos um determinado ponto no pé, por exemplo, o estômago, a gente estimula. O que que acontece? É você estimulou o ponto ali no pé, é enviado uma mensagem pro seu cérebro, o cérebro envia uma outra mensagem que desce através da coluna vertebral e vai exatamente pra trabalhar o ponto. Então, a pessoa fica o quê? Ela sente um bem-estar maior, né? E como também tem casos de já chegaram pessoas que na hora que você vai ali fazer a massagem, né? Reflexológica, você vê que o pontinho ele tá também, sabe? Desalinhado. Aí você, claro, sugere a pessoa, olha, como que, por exemplo, tá sua tireoide? Que tal você procurar um médico, dar uma olhadinha pra ver como é que tá? Porque muitas vezes não é só o emocional, porque o pé, o lado esquerdo, é o nosso lado de emoção, emocional. O direito já é a parte fisiológica. Então, quando você pega um pontinho no pé do lado direito ali, você já fala, já é algo já que tá na saúde da pessoa. Muito bem. Então, na verdade, a pessoa pode já estar fazendo um tratamento na medicina convencional e procurar um terapeuta holístico, ou ela pode ir no terapeuta holístico e o terapeuta holístico fazer essa verificação e falar pra pessoa. Ela procura, por exemplo, um cardiologista, um gastro. Isso. Aí tem pessoas que falam, mas eu tô com... Não. Só procura pra ver se tá tudo legal. Pra investigar pela medicina convencional, fazer um exame de sangue, né? Enfim. Exatamente. Olha só, interessante essa complementação que a holística realiza junto com a convencional, né? E a reflexologia também, nessa parte emocional, eu falo assim que os dedinhos, ele é o segredo da reflexologia, porque você trabalhando os dedos e cada dedo também corresponde a um chakra, pra você ver como tudo tá ligado. Muito bem. Trabalha muito bem. Inclusive, pra crianças também é realizado a reflexologia? Isso. Como o pezinho da criança, né? Você vê? Ele já é menor, a gente trabalha só essas áreas que estão aí. Criança com cólicazinha, que não dormem direito. Pra criança ela é igual animal. Você faz é bem rápido e o resultado é mais intenso. Que legal. Então, pra você de casa que tem uma criança recém-nascida, não te deixa dormir, né? Vale a pena também levar até um terapeuta holístico, né? Como a Pauliane tá nos informando aqui. Muito bem. Pauliane, além dessas também, a gente tem a famosa terapia de florais, né? Ou a terapia de BAH. O que é efetivamente essa terapia de florais e pra que ela serve? A terapia de BAH, ela é, na verdade, ela é em gotinhas, né? É concentração de flores, de essência de flores, que o médico doutor Eduardo BAH, né? Em 1930, ele desenvolveu essas 38 essências que trabalha diretamente no emocional, né? Ele fala assim, pra mudar o aspecto negativo, quando você tá vibrando, porque tudo é frequência, né? Sim. O floral, ele vem pra te ajudar a limpar. Eu falo assim, Paulo, que tem um exemplo muito simples que eu dou sempre. Se nós temos um machucadinho aqui, tá? O remédio convencional alopático de farmácia, ele vem, você toma ele, ele já fez uma casquinha. Sim. Porém, o que que o floral ele vai fazer, tá? Claro que nós temos que tomar o remédio alopático pra tratar isso, pra até curar aqui esse machucadinho. Sim. Porém, o floral, ele vem, 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 ele vai tratar a raiz do problema. Olha só. Né? Então, ele é também outra terapia encantadora. Muito bem, olha só que legal. E pra gente ainda ressaltar uma outra prática que existe, é a terapia de frequência pelos pés. Paulo, nós temos várias máquinas hoje em dia, né? Porque nos nossos pés nós temos mais de dois mil poros em cada pé, né? Sim. E como nós sabemos, cada órgão nosso, ele vibra uma frequência. Sim. Então, quando nós pegamos essa terapia de frequência pelos pés, que é o quê? Nada mais você vai colocar os seus pés dentro de uma bacia com água e sal, né? Sim. Um sal com menos iodo, tudo. O que que acontece? Inclusive o pessoal de casa tá vendo essas imagens ali, né, Pauliano? Por exemplo, isso é muito interessante, porque essa é uma pessoa que ela deu o quê? Que ela tá com o fígado dela muito intoxicado. Esse verde aí. Só pra gente entender, a hora que vai começar essa terapia, a água ela vai estar transparente. Exatamente, a água ela tá transparente. E dependendo do problema que a pessoa tem, a água vai ficando uma tonalidade diferenciada? Diferenciada, né? Então assim, Paulo, eu falo assim pras pessoas, porque também já ouvi muito falar assim, ah, efeito placebo. Por exemplo, se você tem uma... você tá com alguma patologia, vai, realiza um exame bioquímico, traz pra nós, e depois você faz a terapia com essa da máquina dos pés e repete o exame bioquímico. Você vai ver que vai dar uma diferença. Olha só, sempre trabalhando junto, né, com a medicina convencional, porque a medicina convencional que vai indicar lá o exame bioquímico, o exame sangue, né? Exato, claro, isso daí. Muito bem. O Dermilval vai colocar pra gente ali algumas imagens dessa terapia de frequência pelos pés. Se você puder comentar com a gente ali o que foi verificado, né? Por exemplo, essa imagem aí, Pauliane. Essa imagem, ela tem muito cor de estômago, né? Lembrando que o estômago, ele representa não só uma gastrite, como medo, ansiedade. Sim. Então aí, esse tom aí já é uma pessoa que realmente, ela precisa... Nós estamos trabalhando nela essa parte do emocional ligado ao medo. Muito bem. Além de você fazer esse trabalho investigativo, é possível também fazer esse tratamento complementar. Isso, exatamente. Assim como eu tenho... Já tive pessoas também que já estavam... Olha só essa imagem, por exemplo, aí, né? Que situação. Essa daí, a água até espumou, Pauliane? Nesse caso, é um organismo bastante intoxicado, né? Ah, é? Exatamente. Então aí, nós temos pulmão, nós temos fígado, nós temos estômago. Mas, nesse caso, nesse paciente aí, nesse cliente, é voltado pro emocional. Ah, é? Pro emocional. Olha, que interessante, hein? Assim como essa máquina, eu acho maravilhoso, eu falo... Eu tenho pessoas hoje que fazem tratamento que estão entrando na menopausa, que já estão na menopausa, né? Sim. E que, assim, tá tendo resultado também maravilhoso. Com manchinhas na pele, que você fala, mas como, nem eu tinha prestado atenção. Olha, depois que a gente começou a fazer a reposição do estrogênio, progesterona. Então, assim, é muito legal. Legal, junto com a terapia integrativa, teve os resultados. Exatamente. Muito bem. Excelente, Pauliane. E como que tá funcionando o atendimento pra essas pessoas durante o período de pandemia? Olha, Paulo, lembrando sempre que nós tomamos todo o cuidado necessário, máscara, nós temos o uso do álcool em gel. Então, como é um atendimento individual, então tá sendo realizado normalmente agora os atendimentos. Excelente. Muito bem, Pauliane. Bom, fique à vontade pra deixar uma mensagem pro pessoal de casa que está nos assistindo e que talvez queiram saber um pouquinho mais sobre essas práticas da terapia integrativa complementar. Isso. Lembrando que em Tupã nós temos já alguns profissionais maravilhosos da área que já trabalham até mais tempo do que eu, né? Então, você que tem aí alguma dúvida, que ficou curioso e que tá passando por algum processo, seja emocional ou tem até mesmo alguma patologia, já tá com o tratamento convencional com o médico, eu convido vocês a nos procurar. Muito bom, excelente, Pauliane. Bom, agradeço imensamente pela sua presença aqui, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, tá? E explicando pra mim e pro pessoal aí de casa, né, essas práticas integrativas complementares. Paulo, eu que agradeço essa oportunidade que você tá dando da gente poder tá falando um pouquinho do que é a terapia integrativa, né? Agradecer à TV Câmara, ao Rotary, de Tupã. Nossa, muito obrigada. Muito bem, obrigado, Pauliane. Bom, pra você de casa que nos assistiu, né, faço até questão de citar aqui pra você um versículo da Bíblia, João 16, 33, que fala que no mundo vocês terão aflições, contudo, tem um ânimo, né? Então, se você tá passando por algum problema emocional, né, ou por algum problema patológico, que todos nós passamos, né, eu passo por aflições, a Pauliane também certamente tem as aflições dela, você aí de casa tem também as suas aflições, né? O importante é a gente nunca se distanciar de Deus e importante também você procurar uma ajuda de um profissional, né, tanto pela medicina convencional, assim como também a gente viu aqui hoje, procurar ajuda de um profissional, né, holístico de um profissional que vai trabalhar com a terapia integrativa complementar. Então, fica essa dica pra você aí também. Agradeço pela sua audiência, agradeço pela sua paciência também, que Deus abençoe você e sua família e a gente se vê no nosso próximo programa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.